E agora sim, dando continuidade à série especial Novo Governo, eu estou aqui ao lado do secretário de Defesa Social, Isaías de Freitas Borges. A sua pasta tem um desafio pela frente que vem ao longo das administrações da nossa cidade. Nós enfrentamos um problema com as chuvas, então acredito que esta é uma grande preocupação tanto da secretaria, talvez até o porquê da sua existência e algumas ações prioritárias. E a primeira pergunta que eu lhe faço, Isaías, a gente pode ficar tranquilo neste período de chuva? As áreas de risco da cidade já estão todas monitoradas, já foram todas identificadas e o trabalho está sendo feito. Estamos com o sistema de alerta funcionando 24 horas, é onde as pessoas podem estar ligando para o 199 e estará sabendo das informações do clima, percentual de chuva que irá cair na região. E em relação a essas áreas de risco, a gente sabe que teve um estudo no ano passado, na cidade, ainda na administração do prefeito João Bosco Pessini, e apontaram algumas áreas, nós como caratinguenses, nós sabemos, e as pessoas que estão nessas áreas também, pois elas sofrem com as chuvas. Essa é hoje uma preocupação do município? Existe alguma estratégia para tentar atuar e fazer com que essas pessoas não corram riscos e a gente também não tenha essa preocupação com esse período de chuva? A preocupação, ela existe, já foram todas as áreas cadastradas por esse órgão que você acabou de citar, e os problemas são, eles existem. Porém, nós estamos agora trabalhando para minimizar os problemas nessa região, nessa área de risco. Você me falava anteriormente, até eu lhe disse assim, Borges, eu acho que a sua secretaria é importante porque, claro, todas são, mas ela tem uma importância maior, porque Caratinga tem esse histórico do medo da chuva, o receio, e essa semana nós entramos em contato com a secretaria solicitando esse volume de chuva. Nós tivemos aí Rio Casca com alagamentos, governador Valadares, ou seja, uma série de fatores que deixam o caratinguense mais apreensivo. E você pretende implantar agora até um novo conceito para essa secretaria, não é isso? Porque, na verdade, a gente não pode ter o medo da chuva, a gente precisa se preparar para ela, é isso? Exato, nós temos que nos preparar para esse período de chuva. A chuva, ela traz benefícios, tanto para a área rural, quanto para a área urbana. Então, nós temos que conviver com a chuva. Esse período da chuva, ele compreende aí de três meses no ano. Então, é interessante que as pessoas se preparam, essas pessoas que moram às margens do Rio, os comerciantes, eu já fiz um cadastro de todos os comerciantes de Caratinga, vão estar passando orientação para eles, tanto pelo celular, quanto pelo e-mail, e através também da imprensa. Então, vai evoluir também essa forma de comunicação, porque o sistema de alerta vai se manter. Exato. O sistema de alerta, ele funciona 24 horas, você pode estar ligando para lá e recebendo as informações e tirando as suas dúvidas. Agora, esse trabalho de cadastramento aí é justamente para a gente estar informando. Quero ver se eu consigo também, através da TV a cabo, colocar mensagens na conta da TV a cabo, para estar orientando com relação ao período das chuvas. Olha, interessante. Eu acho que isso vai trazer uma tranquilidade maior para a nossa população. A gente mostrou também nessa semana, Borges, eu acho que salienta e retifica o quanto o trabalho da secretaria tem de ser integrado com as outras secretarias, como, por exemplo, do meio ambiente. Hoje, andando pelas ruas, a gente percebe que o Rio está sujo, que também existe um problema com a população, que geralmente joga o lixo ali na rua, e esse lixo com a chuva cai no Rio, e a gente sabe que a natureza, posteriormente, pode dar um retorno. Também existe um projeto para a gente tentar educar melhor essa cidade, educar melhor a nossa população, e trabalhar integrado? A educação da população, ela passa pela avaliação da administração. Se ela tiver credibilidade, o cidadão dá credibilidade, ele colabora com o serviço público, que vai evitar de jogar o lixo, tanto nas ruas, como também dentro do Rio. É, é verdade. Agora, vamos falar de trânsito. Na sua avaliação, Borges, você como cidadão caratinguense, qual que é a nota que você daria para o trânsito da cidade hoje? Por Caratinga ser uma cidade antiga, né, e não ter sido projetada, o trânsito aqui funciona 70% em relação a uma cidade que foi projetada, como o caso de Brasília. Mas a verdade é o seguinte, é um caminho sem volta para o trânsito de Caratinga. Nós temos que municipalizar o trânsito para que a gente passe a ter mais... Mais segurança, mais fluxo possa fluir. Fluxo e tal, que a gente tenha a oportunidade de mudar o trânsito, de fazer algumas mudanças, algumas alterações que vai veribilizar a fluidez do trânsito na cidade. E, Borges, nessa tentativa de também mudar o trânsito da cidade, no governo passado, houve a tentativa de ouvir a população nessas modificações. Você acha que isso dá certo realmente? Ou é melhor apelar para uma parte mais técnica, para que possa acontecer e o trânsito venha a fluir na cidade? O que depender da vontade popular, terá participação da vontade popular. Agora, aquilo que depender tecnicamente e juridicamente, ou que depender das leis, não tem como mudar. Não tem como você mudar uma forma de circular ao lado de uma praça. Você não tem como mudar. É uma regra de circulação para o Brasil inteiro. Não tem como em Caratinga você fazer diferente. Então, não adianta a vontade popular querer uma coisa e a lei determinar a outra. Então, tem que ficar entre o bom senso aí. Exato, exato. Não adianta querer agradar a vontade popular, contraria a lei. Isso é verdade. Um outro ponto também, e esse foi enviado por um empresário da nossa cidade, uma pergunta, já sabendo da sua participação no nosso programa, é sobre a adequação à lei dos serviços de carga e descarga. Esse foi um assunto muito delicado na gestão passada. Algumas mudanças foram realizadas. Já existe um estudo de um projeto, uma luz no fim do túnel, para que isso possa acontecer na nossa cidade? Não prejudicando os empresários, mas também não parando o trânsito da cidade? Já existe a lei, né? O horário que possa fazer a descarga ou a carga dentro do comércio. O que falta agora é ser respeitado e adequar aquilo que não ficar pertinente fora do horário. Se tivesse um comerciante aí, ter o depósito fora da cidade, teria que ir lá no seu próprio veículo e apanhar a mercadoria e trazer. Mas que muitos acham que fica... É um custo a mais, né? É um custo a mais, não deixa de ser. E talvez isso, eu acho que às vezes é tão complexo, né, Borges, ter que se adequar, respeitar a lei, mas também ter esse diálogo. Mas a gente pode acreditar que haverá um diálogo com esses empresários, uma forma de adaptar, alguma questão assim, ou não? Vai seguir a risca e ponto. Não, vai haver a conversa, vai haver o diálogo, o entendimento, e aquilo que for o melhor será implantado. Mas desde que a lei não fique além do que a gente pode esperar. Exatamente. Ótimo. Borges, agente municipal de trânsito. Houve também toda a polêmica, que hoje você está pegando também uma série de situações difíceis na sua pasta. Mas houve o concurso, depois suspenso pela justiça. Há a possibilidade de ter um novo concurso ou resolver esse problema? E também há, né, claro, vocês, é desse governo uma medida ter a implantação do agente municipal de trânsito? É, para o agente municipal de trânsito, a primeira coisa tem que ter o agente, para o fiscalizador, para fiscalizar as normas de trânsito dentro do município. Então, isso aí passa por uma estrutura geral. Mas, Paulo, podemos pensar, assim, que é um pensamento do governo que ele é importante e esforços serão realizados para que aconteça, que tenha o agente municipal de trânsito. A municipalização não passa por ela sem o agente de trânsito. No mínimo, hoje nós temos o pensamento de contratar 20 agentes de trânsito para estar solucionando o problema do trânsito. Excelente. O prefeito Marco Antônio Junqueira, como a gente também acompanhou na nossa edição do Telejornal, fez duras críticas ao governo passado em uma coletiva concedida à imprensa e falou sobre essa dificuldade de governar, já que ele chamou até de irresponsável o ex-prefeito João Bosco Percini. Na sua secretaria, a transição de governo se deu de que forma? Foi tranquila? Ou você enfrenta dificuldades dentro da secretaria? Papéis, documentos, tudo tem acesso? A verdade é o seguinte, a transição foi tranquila, mas, porém, eu não encontrei nenhum projeto dentro da área de defesa social, defesa civil, mesmo na área de trânsito, alguma coisa já tivesse sido concluída. Tudo que nós começamos a falar, tudo vai ter que ser feito por ex-governo agora. Então, as expectativas são as melhores? Está otimista? Não, as expectativas são boas e muito trabalho. Começamos a trabalhar todo dia, dois períodos. Na verdade, a secretaria só é aberta do meio-dia às 18 horas, mas todo dia às 8 horas nós já estamos lá colocando a casa em ordem, fazendo o diagnóstico daquilo que está dentro da secretaria, aquilo que a gente pode fazer, o que pode melhorar para a Karatiga. Passado esse período de chuva, que eu acredito seja a prioridade, as mudanças no trânsito, os projetos da secretaria que você pretende também, né? Colocar a sua marca à frente desse governo, eles devem ser implantados a partir de quando? Não, não vou fazer uma previsão de quanto tempo, que depende da implantação, da municipalização do trânsito, para a gente começar a direcionar e falar o que vai fazer, o que pode ser feito e começar a negociação. Mas vai ser rapidinho, né? Vamos tentar atender as expectativas dos caratinguenses nessa questão. Demorar muito não pode, mas, enfrentando as dificuldades, você acredita que dentro desse primeiro ano alguns projetos já possam ser desenvolvidos? Bem antes, bem antes. Bem antes? Que ótimo, então, a gente fica feliz. Bom, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso telejornal, o objetivo é mesmo aproximar os caratinguenses dos nossos novos governantes e saiba que a gente está de portas abertas, né? Sempre dando a cobertura para todas as ações que forem necessárias e desejo esses três primeiros meses de muita tranquilidade para a Caratinga e em especial na sua secretaria, que aí também é tranquilidade para a gente, né? Para todos os caratinguenses. Quero agradecer a oportunidade e o convite e dizer a cada morador de Caratinga que a defesa civil está atenta à questão do tempo, do clima, de tudo. Qualquer mudança será comunicada em tempo hábito. Se tiver que acionar o assirene para avisar, já estou com todos os comerciantes do centro da cidade cadastrado, será avisado. Estamos aí com bastante profissionais de outras secretarias já envolvidos. Se caso vier a acontecer qualquer desastre, a gente está atuando em tempo real. Vamos deixar então de novo o telefone da Defesa Civil, da Secretaria de Defesa Social? É o 3329 8043 e o telefone 199 funciona 24 horas.